Maurício, é o seguinte, eu sempre gostei muito de imagem, tanto é que aqui no começo, há 16 anos atrás, na faculdade de medicina, eu dava aula de imaginologia, então sempre gostei muito de imagem, estudava muito, a parte prática aprendi ali na residência, mas a parte teórica foi nos livros, e achei que estava na hora de pegar algumas dicas melhores, de me aprofundar mais, principalmente na parte técnica ali, e eu falei, poxa, eu vou fazer um curso aí, vou fazer um curso rápido aí de final de semana, alguma coisa assim, e fui procurando na internet, quando eu achei o ultrassonografia e arte, e foi fantástico, né, porque, poxa, aí eu assisti em casa o curso, né, é vantagem, eu assistia deitado na minha cama, quer dizer, me poupou um deslocamento, e o que me chamou atenção no curso da ultrassonografia e arte foi essa mistura teórica e prática, né, então é bacana ali, aqui, você, né, no curso, você coloca ali a parte teórica e já mostra na prática como é que é, já mostra ali os truques, né, porque a gente sabe, Maurício, que o que faz diferença é o que a gente ensina para o residente, é o truque, é o pulo do gato, é onde não cair em armadilha, né, onde não, como não cair nas armadilhas, o que não fazer, né, às vezes é mais interessante você saber o que não deve fazer do que fazer, e isso aí, quem sabe passar é o cara que tem experiência, então, eu achei muito proveitoso porque você, de uma forma prática ali e rápida, direta, né, ensina os truques, né, quais são as armadilhas, onde não cair nas armadilhas, né, os artefatos, a confusão, então foi bacana isso daí, é, eu acho que se eu pudesse falar, a grande vantagem do curso foi essa aí, passar o pulo do gato.